Oi galera, tudo bom com vocês? No vídeo hoje eu tô aqui com a Rafa. Oi gente! E hoje nós vamos gravar um vídeo super legal, né? A Rafa vai se dar bem, porque vocês bateram a meta de 60 mil likes. Vocês até bateram mais likes, vocês bateram 68 likes. Mil likes, não é 68. Exatamente, galera. Bateram a meta de 60 mil likes, então hoje eu vou ter, porque, 10 chances. Isso é tentar acertar o que eu quiser. 10 coisas. Não vai poder tentar tacar 10 coisas dentro do carrinho. A chance eu só vou ser duas, que nem as minhas. Duas chances, né? Pra cada coisa eu posso errar até duas vezes. Isso aí, estamos aqui na sessão de brinquedos, você vai querer levar uma Barbie, né Rafa? Não, gente, eu não vou querer levar uma Barbie, por enquanto não. Não sei, de repente eu mudei de ideia, mas eu já tô imenso o que eu quero levar. Galera, eu acho que a gente podia dificultar pra Rafa botar 6 passos em vez de 5. 6 passos, gente? Eu vi muita gente comentando que não valia quando eu botei 6 passos pra você, então é melhor de fazer com 5. É melhor de fazer com 5 mesmo, ó. Deixa muito like em vez de 5. Qual que é a meta? A gente pode botar uma meta de 70 mil likes, que a gente pode fazer esse mesmo tempo. 70 mil likes. O que a gente pode fazer pra fazer esse vídeo? A gente pode fazer um outro vídeo, se a gente bater em 70 mil likes, desse tipo assim, de comprando coisas que vocês vão gostando bastante. É, vocês adoram, eu tô fazendo vários encontrinhos, inclusive eu também vou fazer um encontrinho surpresa. É, gente, um encontrinho surpresa. Dia 3 de agosto, lá na livraria leitura do Shopping Via Parque. Eu não vou falar a hora, mas eu já fico pelo shopping, né, passeão. Isso, fica passeando pela livraria. Sei lá, então vai ser um encontrinho surpresa. É isso aí, gente, eu tô muito empolgada, porque a gente vai chegar assim, surpresa, aí você vai ficar assim, é, pois é. Se inscrevam aqui no canal pra gente fazer 10 minhas de ajú. Mas agora vamos começar, porque a Rafa tá ansiosa pra pegar as coisas dela, né? É isso aí, então se você quer assistir, Vem Comigo! Gente, olha onde a Rafa quis vir, nas partes das boias. Sim, galera, eu quero boias de piscina, porque eu achei essas aqui muito lindas. Olha só, gente, tem essa daqui, ó. Olha essa de pavão, olha a de pavão. Essa aqui de pavão é muito grande, eu acho que vai tapar toda a piscina, mas tem essa aqui de sorvete. Olha essa que maneira, pra você ficar segurando. Olha, essa é muito legal, essa aqui é muito grande também. Eu não vou querer uma tão grande, porque até pra eu fazer assim, a força pra tacar, pode ser que eu não tenha força suficiente, né? Olha só de cisne dourado. Gente, esse cisne dourado é muito lindo, eu tô com dúvida, Ju. Acho que eu vou tacar duas. Olha só, também tem essa aqui, ó. Eu gostei dessa daqui de concha, ó. Tem táxi também. Essa aqui de concha, nossa, ela é enorme, gente. Nossa, ela é gigante. Ela é muito grande. Gostadinha, gostadinha de concha. Mas eu vou tentar primeiro a de sorvete. Então vai lá, Ju, colchora o carrinho. Prontinho, galera, vai lá, Napa. Ó, cola aqui no carrinho, dá sim prazo. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora sim. Eu tô muito longe, eu não vou acertar. Foi isso que eu passei, vai. Tenha fé. Vai, Napa. Gente, o moço falou que se fosse basquete a Rafa não ia acertar, mas o bom é que ela tem outra chance. Ele falou assim, o carrinho é tão grande e você não acertou nesse carrinho, imagina se fosse vôlei. Vôlei não. Vai, vai. Vamos lá, vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Foi, 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 foi nada. Não, foi nada. Mas tudo bem, foi nada. Tudo bem, valeu, valeu, galera. Galera, eu consegui minha primeira coisa. Gente, eu não acredito que ela já conseguiu. Se ela não tivesse a segunda chance, ela não ia levar. É verdade, galera. Ainda bem que eu tive a segunda chance e eu consegui. Eu tô de olho aqui na minha outra boia, só que eu acho que não vou ser mais boia não. Se você é bem na boia de cisnei, ela achei ela me linda até quando eu dormi, né, Lai? Não, gente, eu não vou querer outra boia. Vem cá comigo, eu vou querer óculos de piscina. Óculos de Rafa? Galera, eu tô achando que a Rafa quer fazer uma pulpa, ele só pode. Não, gente, eu não quero fazer uma pulpa não, é porque, assim, eu quero ter coisas pra usar lá na piscina, né? E eu gosto dessas coisas, então eu vou querer, eu já vi uma coisa, eu não vou querer mais o óculos. Eu vi essa arminha d'água e eu acho muito legal ficar fazendo garrinha d'água na piscina. Então é isso que eu vou fazer, eu vou tentar acertar essa arminha aqui. Você acha que vai ser legal isso? Acho que vai, vem pra cá, cameraman. Vai, vamos lá, coloca na Rafa, vai, vamos lá, vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Gente, é muito longe. Fazer o que? Cinco passa. Não é melhor você virar a caixa assim, tipo, em pé? Isso. Ó, tu que sabe. Gente, a Rafa tem que botar mais força. Gente, eu não tô conseguindo, eu não sei porquê. Eu quero fazer de novo. Não, eu tô com muita bico. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai. Aê. Galera, consegui. Então ainda faltam oito coisas, né, galera? Oito coisas. Então vamos escolher e depois... Até quem vem conseguir, né? Gente, acho que você vai acompanhar. Vamos sair daqui, que eu tô com vergonha. Vamos, vamos, vamos. Galera, eu cheguei aqui na sessão que tem chocolate M&M, olha só. E tem esse novo aqui que é uma casa de papel. E eu vou querer esse aqui. E eu vou tacar. Porque, sério, chocolate é uma das coisas que eu mais gosto. Só que eu gosto mais daquele amarelo. Se eu fosse você pegar isso daqui, ó. O quê? Barra de chocolate? É muito bom esse daqui. Mas eu vou perder uma chance, meninão. E também tem esse maltine. Ah, de um maltine, de um maltine. Eu vou querer sim, gente. Vai? Vou querer com certeza. É, meninão. Vamos dividir, Rafa. Não, não. Não falei isso. Não falei como dividir. Bom, gente, então vamos pra uma outra sessão que seja mais vazia pra gente conseguir tacar. Vamos lá. Pera, durante o caminho até aqui, eu achei outras coisas. Eu achei, por exemplo, essa bala que eu amo muito. E achei esse biscoito aqui que é um dos meus favoritos. Então eu vou tentar tacar também, tá? Eu espero acertar todos. Aqui tem quatro coisas. E aí somando dá seis. Aí só vão faltar quatro ainda, né? É. Galera, vamos pra uma sessão mais vazia, né? Pra não ter risco da Rafa tacar e acertar em alguém. Mas vamos lá, vai, Rafa. Imagina eu toque e acerte em alguém. Pode ir, vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Bom, gente, vamos lá. Que dia de dia que sobe. A Rafa não acertou o pote nem o MM, mas ela tem outra chance. Quebrou a bala toda agora. Ju, por favor, me dá mais uma chance. Ju, por favor, eu tô desfizando. Ju, por favor. Gente, por favor, essa é a minha bala favorita. Eu poderia tirar tudo do carrinho e só deixar ela, por favor. Não, não pode. Se você não me deu também, eu te pedi pra ela tentar tacar mais uma vez o óleo e você não desfizou. Perdeu uma chance. Agora você pode pegar mais quatro, sendo que você podia ter ficado com seis. Agora você vai ficar com nove objetos, se você não errar mais nenhum. Tá bom, então vamos pra outra sessão que eu já sei o que eu quero. Vamos lá. Galera, olha só. A Rafa achou esse bichinho aqui de pelúcia e eu quero tacar ele. Vou deixar aqui na cara dela. Olha só, é igual. E ela quer tacar ele. Olha só, ele é muito bonitinho, gente. Olha esse olho. Olha o meu. Eu achei muito lindo, galera. Eu acho que vai dar um bom enfeite na minha cama. Então eu vou tentar acertar. Será que eu acerto? Eu acho que sim, porque ele é leve, vai ter que tacar com um... Também não pode tacar com ele, porque senão ele vai ultrapassar o carrinho. Tá, então vamos tentar? Bora. Bora lá, galera. A Rafa vai contar cinco passos. Vai, Rafa. Um, dois, três, quatro, cinco. Muito bem. Tá igual, tipo, basquete, que a bola fica assim. Gente, eu não acredito. Eu tava tão animada, eu achei que fosse. Você vai... Ah, não. Jura, muito fofo, gente. Eu já perdi dois. Esse eu mesmo. Eu também perdi dois. Eu só fui com oito. Mas ainda tem como você perder mais. Não, pera aí, galera. Tem uma coisa que eu gostei daqui, ó. Essa barba aqui é astronauta. Mentirosa. Foi um gostei. Não, eu gostei dela também. Não foi só você. Bom, a Rafa perdeu esse ursinho, mas vamos ver se ela acerta essa barba astronauta. É isso aí, galera. Galera, agora a gente ia tacar a boneca. Só que a gente parou de gravar porque vieram duas moças aqui do mercado. Ai, a gente ficou cheio de medo, né? Porque eles já... A gente ia naquela zinha brigar, tipo, falando que não pode gravar. Só que ela ia autografar um papel pra filha dela. É, a filha dela é nossa fã. O nome dela era Maria Carolina, então um beijo. Se vocês estiverem assistindo. É, um beijo. Obrigada por que não brigaram com a gente. É, é isso aí. Então vamos lá, galera. Vamos continuar o vídeo, porque eu tenho que dar cinco passos. Olha o passo que a Ju quer que eu dê. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos acertar. Tá ótimo aí. Vai, Rafa. Agora faz direito, vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá bom? Não acredito, gente. Não é possível. Eu tô com a mão furada. Eu tô revoltada. Já foram quantos brinquedos já perdidos? Dois. Três. Dois. A bala e dois brinquedos. Quais? Três. Eu só dei três. Só tenho duas chances. A Rafa só tá com um, dois, três, quatro, cinco. A Rafa só tem cinco negócios no carrinho. Ela só tem mais... Duas chances. Ela só tem mais duas chances. Vamos então na paz de papelaria, que eu vou pegar uns negócios de papelaria que eu acho que são mais leves e mais fáceis de acertar. Gente, olha o que a Rafa achou e quer levar. Eu quero levar, ó, gente, ó, esse brinquedo aqui maravilhoso, que é o Woody. Eu amo muito ele. Gente, olha o Ducky também. Eu tenho... E também tem o Ducky, que ele é muito fofo. E como eu tenho duas chances, eu vou tentar gastar essas duas chances com ele. Vai. Encosta aí, Rafa. Vai. Barriguinha, muito bem. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Muito good. Vai. Torçam por mim. Vai, Rafa. Acerta, por favor. Rafa, acerta. Vai, Rafa, o Bud. Quer dizer, o Woody. Acho que o Woody vai voando. Será que eu vou errar? Amigos todos. Amigos todos. Galera, então, total, eu consegui seis coisinhas, né? E agora a Ju vai pagar da Ju. Pode pagar, porque o desafio é esse, né? Eu jogo no carrinho, ela paga. Então, vai. Vai ir lá pagar, minha querida. Pode ir lá pagar. Eu? É claro, né? Você acha que eu ia tacar? Ah, é. Deixa eu pegar aqui a sua carteira. Pera aí. Não, minha carteira não, minha querida. O seu dinheirinho que você vai gastar aqui, tá? E, gente, a gente vai mostrar tudo pra vocês lá em casa, né? Mostrar tudo mesmo. Porque, senão, vocês ficam falando assim... Gente, comprou sim. Aliás, a gente vai comprar, né? Essa criança aqui vai comprar. Pronto. Gente, olha só o Breno aparecendo agora. Uhul, gente. Estava atrás das câmeras. Eu vou tocar a música pra gente dançar o passinho. Vai, vem. Vem, vem cá. Vem machucar. Vamos começar assim, ó. Vai, bate aqui, vai. Vai. Um, dois, três e... Tá tocando a música? Tá tocando a música? Agora. Agora tem um. Chegamos aqui, né, Ju? Isso aí, galera. Chegamos aqui. Estamos agora no quarto da Rafa. E vou mostrar pra vocês tudo que ela conseguiu pegar. Acho que foram sete itens, né? Acho que foram seis. Vamos contar. Eu acho que foram sete. Vamos contar. Essa arminha d'água, gente, que é pra gente brincar na piscina. Porque mesmo estando em inverno aqui no Rio, né... Tá muito quente. Tá muito quente. Então dá pra brincar na piscina assim, de vez em quando, dá. Então peguei essa arminha e, claro, boia, né? Boia de piscina. Pra nossa folga. Pra nossa folga. Esse chocolate aqui que a Ju que me mostrou, eu nem tinha visto. Ele é muito gostoso, gente. É de ovumaltinho. Vamos provar. Vamos abrir. Você falou, vamos provar. Vamos, vamos. Vamos, vamos fazer isso aí rápido. Bom mesmo. Nem tendo assim de ovumaltinho. Mas é muito doce. Eu achei muito bom. É muito bom, mas é bem doce. Gente, eu achei muito gostoso. Eu achei muito gostoso, mas fica muito doce. É muito bom. Eu gosto de coisa bem doce mesmo. A gente também comprou esse M&M aqui. A gente não. No caso não, eu tinha que parar. Exatamente, acertei esse M&M no carrinho. E é muito legal de tirar a casa de papel. Não, vocês assistem a casa de papel? Gente, eu não gosto da casa de papel. Eu assisti essa aqui, eu comecei a enjoar, eu vi que era ruim e parei. Mas, tipo, não me julgui, tá bom? Porque eu sei que muita gente gosta. Então, nós fizemos um, dois, três, quatro. Agora tem mais coisa aqui. Ai, gente, eu não sei. Gente, tá louco na casa. Cinco, seis, sete. Ai, gente, esse biscoito aqui também. Como que é um brilhinho? Eu posso abrir uns brinquedinhos, tá? Que massa. Gente, olha que coisa que eu vou pro Dunk. Ai, gente, que bonitinho. Hum, bem bonitinho, olha só. Gente, olha que bonitinho o Dunk. Gente, o Dunk vai tá no meu quarto. Nem, nem olha pra ele, tá? Olha que parceiro dele tá no meu quarto. Querida, eu vou pegar os dois. Gente, olha que lindo. Ai, ele é muito fofo, galera. Gente, tá muito derretido. Olha só. Ih, gente, virou uma coisa só. Hum, hum. Hum, é bom? Não, 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 não. É de abelão. É gostoso. É de abelão, é bom. Vamos abrir o Woody. Vocês já viram, galera? Eu vi. Eu, eu, tipo, bem, é, tipo, no sério cinema, não gostei muito não. Mas eu comecei a parar pra pensar e é legalzinho. Tá, né? Mas, Rafa, o que você mais gostou? O que eu mais gostei foi a armeia d'água. Que eu acho que vai dar pra gente se divertir muito. A gente pode até fazer um vídeo no canal. Imagina um vídeo no canal, todo mundo irá d'água. E perde quem sair mais molhado. Caraca, eu acho muito legal, né? Sabe o que eu mais gostei? Foi o Woody e o chocolate. É muito bom. Então, galera, se vocês quiserem esse vídeo, comenta aqui embaixo. Vocês viram que a Elis não conseguiu pegar mais coisas que eu, né? É, consegui pegar dois itens a mais. Tudo bem, tudo bem. Vai deixar muito like nesse vídeo. Dia 3 de agosto na livraria Leitura no Via Parque. Eu vou fazer um outro surpresa. Não vou falar o horário, mas já fiquei no shopping por esse dia. Fiquei lá na leitura, porque vai conseguir um pouco. É isso aí, galera. Com certeza vocês vão encontrar, Ju. É só você ficar de plantão, né? Plantão mais ou menos, né? Na livraria Leitura no Via Parque. Aqui no Rio de Janeiro. Espero todos vocês. Deixem muito like. Se inscrevam aqui no canal pra gente fazer mais vídeos desse. E também pra gente bater nas minhas ajum. Um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!